Quando Jesus esteve aqui na terra, os líderes religiosos do seu tempo faziam acusações com as mais polêmicas perguntas. Hoje em dia, vemos a mesma classe dirigente religiosa fazendo a mesma pergunta. Há um singelo grupo de pessoas que se reúnem em torno de Cristo e nada mais, sem nenhum controle de nenhuma classe religiosa ou facção denominacional. Bom, e quando alguns que lá estão se dão conta do engano que estão vivendo e por algum momento são libertos dessa prisão religiosa, eu te digo. Você verá os motores da retórica religiosa a todo vapor na sua direção. E se você for uma dessas pessoas, prepare-se. Você vai ser chamado de herege, de revoltado e de rebelde. E esse mecanismo só serve para esmagar a reflexão, com o único propósito de tirar do caminho todo aquele que honestamente divergem, se opõem contra essa maluquice, esse controle espiritual que você vê dentro das igrejas. Eles dizem que as seitas se multiplicam porque muitos se separam do corpo de Cristo. Mas aqui é que está a ironia. As denominações não fazem exatamente isso? Nas igrejas modernas, o reconhecimento público funciona como o cavalo de Troia. Alguns homens são incapazes de manejar esse reconhecimento. E infla-lhes, o ego, o título lhe provocam uma viagem ao poder. E o pior ainda, transformam-se em poderosos monstros. Mas é como eu digo, cada um tem a igreja e o líder abusador que merece. Valeu e até a próxima.